E aí Deus levantou o homem, né, ele tocava em bandas pra engrandecer o nome que não era de Deus e hoje ele está aqui, a gente vai tocar um louvor com esse hino com esse violão, pra o nome de Deus ser engrandecido eu agradeço a oportunidade e vou passar aqui porque o tempo é curto mas eu também não quero que Deus Amém, eu sou muito feliz de estar aqui, né, e dizer que, graças a Deus está acontecendo nas nossas vidas, né, e vai acontecer mais e mais e vamos domar uma canção que fala, eu escolho Deus, eu escolho ser o bíblio de Deus e os irmãos pudessem ficar de pé e cantar com o rosto pudessem nos ajudar a ser um homem, tá, amém e no meio da dificuldade você não possa dizer que eu escolho Deus eu escolho ser o bíblio de Deus, amém amém Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus eu nasci pra te chamar de Pai me andar ao teu lado Senhor desde o bem e vida, minha mãe eu sou um corpo exclusivo do Senhor eu não sou quem eu sou quem eu sou abençoado sempre vou ver de rede mas todo dia vai dar o bem calma, 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 calma me chama todo dia vem as tentações mas Jesus, o que? me chama mas todo dia a proposta vem me chama mas todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus Senhor eu nasci pra te chamar de amor eu nasci pra te chamar de Pai fazer o que? me andar ao teu lado Senhor desde o bem e vida, minha mãe eu sou um corpo exclusivo eu sou abençoado eu sou abençoado sempre vou ver de rede mas todo dia o pecado vem eu sou abençoado me chamar mas todo dia o pecado vem eu sou abençoado me chamar mas todo dia a proposta vem me chamar mas todo dia o pecado vem a palavra pegou, pegou, pegou mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia agora eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus eu escolho ser amigo 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 de Deus